Alimentos para a longevidade e os seus benefícios. Hoje eu vou compartilhar com vocês quatro grupos de alimento que vai trazer longevidade para você. A busca por uma vida longa e saudável é uma preocupação universal. Diversos estudos têm demonstrado que a alimentação desempenha um papel crucial na promoção da longevidade. Alguns alimentos em particular são altamente benéficos para a saúde. E estão associados a redução de doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos aprender quais são esses grupos de alimento. Vamos começar pelos alimentos ricos em ômega 3. Exemplo, salmão, sardinha, atum, cavalinha, peixes são ricos em ômega 3. São amplamente reconhecidos por seus inúmeros benefícios à saúde. Esses peixes são uma excelente fonte de ácido graxos, especialmente o ácido EPA e o ácido DHA. Benefícios para a longevidade e a saúde cardiovascular. Os ácidos graxos ômega 3 ajudam a reduzir os índices de triglicerídeos, diminuem a pressão arterial, aumentam o colesterol HDL e reduz o risco de arritmias. Estes efeitos contribuem significativamente para a redução do risco de doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo. Também ajuda na função cerebral. O DHA é crucial para a manutenção da saúde cerebral. O consumo regular de peixes ricos em ômega 3 está associado a uma redução do risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência, além de melhorar a função cognitiva e a memória. O segundo grupo são as frutas vermelhas. Exemplo, morango, mirtilo, framboesa, amora. As frutas vermelhas não são apenas deliciosas, mas também extremamente benéficas para a saúde. Elas são carregadas de antioxidantes, vitaminas e fibras. As frutas vermelhas são uma das melhores fontes de antioxidantes, incluindo antocianinas, resveratrol e vitamina C. Esses compostos ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, que são fatores importantes no envelhecimento e no desenvolvimento de doenças crônicas. O consumo regular de frutas vermelhas está associado à melhora da saúde cardiovascular. Estudos sugerem que as frutas vermelhas podem ajudar a melhorar a memória e outras funções cognitivas. Os antioxidantes presentes nelas protegem o cérebro contra os danos causados pelo envelhecimento e reduz o risco de doenças neurodegenerativas. O terceiro grupo são os vegetais verdes, exemplo, espinafre, couve, brócolis e acelga. Os vegetais verdes são ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, tornando-os essenciais para uma dieta saudável e promotora da longevidade. Os vegetais como espinafre e couve são fontes abundantes de vitaminas A, C, E e K, além de minerais como ferro, cálcio e magnésio. Essas vitaminas e minerais são vitais para a manutenção da nossa saúde óssea, para imunidade e funções celulares. Os vegetais verdes são ricos em antioxidantes como luteína, zeaxantina, que protegem as células contra os danos oxidativos. Esses efeitos antioxidantes é crucial na prevenção de doenças crônicas, incluindo o câncer. A alta quantidade de fibras nos vegetais verdes promove a saúde digestiva, melhorando a regularidade intestinal e ajuda a prevenir doenças digestivas como a constipação e a síndrome do intestino irritável. O quarto grupo são as nozes e castanhas. Exemplo, amêndoas, nozes, avelã, castanha do Pará, amendoim. As nozes são densamente escarregadas de nutrientes e são conhecidas por seus benefícios à saúde, quando consumidas regularmente e com moderação. Elas são gorduras saudáveis. As nozes são ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são benéficas para a saúde do coração. Essas gorduras ajudam a reduzir o colesterol LDL e aumentam o colesterol HDL, que é o bom colesterol, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Desses grupos de alimento que eu citei nesse vídeo, quais são os alimentos de qual grupo você mais consome? Deixe para mim nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curte, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um grande beijo no seu coração. Desejo para você longevidade. Lembrando que esse vídeo é apenas informativo. Então, procure e consulte sempre o seu médico. Fica com Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.